Como trabalha na televisão, basicamente, fazer os testes, né, Fifi? Mas como é que a pessoa acha esses testes aí? Anuncia no rádio, eu vejo em rádio. Então, tem que procurar uma agência, é uma agência de modelo, aí você faz esse book que eu falei, tira umas fotos, tal, e, mano, aconselho sempre estudar teatro, fazer escola de teatro, fazer curso de atuação, essas coisas tudo, entendeu? Porque é importante, você tem que ter um desenrolo ali pra você decorar texto, porque o bagulho não é fácil. Imagina, você pega ali, você tem que... Tudo que você tá falando ali, você não tá lendo, você tem que decorar. E... E se aplicar, mano, se dedicar a isso. Ô, Fifi, igual você trabalhou no SBT novinho, você chegou a ver o Yudi, a Priscila... Mano... Você fazia, porque, mano, era meu sonho ser amigo deles, caralho. Você entendeu? O meu também, mano. Era o meu sonho ser amigo do Yudi e da Priscila, velho. Acho que era o sonho de todo mundo. Pode falar que não era o seu sonho ser amigo do Yudi ou da Priscila pra ganhar um Playstation. Você é louco, mano! Eu, mano, eu pensava. Mano, é básico, é básico. É só eu fazer amizade com eles, vou combinar com eles de eu ligar lá. Eles vão... Eu falo pra ele, mano, roda fraquinho a roleta pra cair no Playstation. Se não cair também não tem problema. Mas, mano, já ia ter o colé com o cara pra eu ligar lá. Era essa a minha mentalidade. Mano, se eu te falar, eu tenho uma foto com a Priscila e com o Yudi, de muito pequenininho, mano. Eu era muito pequenininho, tipo, neném, tá ligado? Eu vou achar, mano, esse bagulho. E aí, o da hora foi. Eu era muito fã, muito, muito fã mesmo. E aí, o Yudi e a Priscila são os que cantam a música do Carrossel. Entre duendes e fadas, é a Priscila e o Yudi. Mentira! São eles que cantam. Nossa, mas eu ia morrer sem saber disso. Acho que ninguém sabe disso. Ninguém mesmo. Caramba, mas fizeram uma boa remixagem, mano. Fez. Caramba, mano. Ficou bem feito. Foi o Genebis que fez. Foi o Genebis que fez. Não? Olha essa foto, irmão. E você tem um papo ainda com o Yudi? A Priscila, eu não sei, né? Porque às vezes não... Mas mais com o Yudi. O Yudi parece ser um moleque tão desenrolado. Nossa! Era essa a época que eu queria ser amigo deles. Nossa, meu filho, você era muito diferentinho, mano. O que você não fazia? Mano, era uma criança, pai. Aí, ó. Dá pra ver? Um pouco bacana. Aí eu passando. É, vai abrir o que pegou. Aí, ó. Nossa, mano. Chave demais. Chave demais, véi. Caralho, Fifi. Olha, bem no cenário dos caras, véi. Como é que era o cenário? Mano, não é grande. Isso daí todo mundo pensa, tipo... Todo mundo que assiste os bagulhos na televisão, o programa do Silvio Santos, do Celso Portioli, todo mundo acha que é um espaço gigante. Mano, é muita impressão, tá ligado? Os espaços são pequenos, mano. É do tamanho desse salão, assim, ó. Tipo, um estúdio de gravação. É muito pequenininho. É bem menor do que parece. É esse espaço, tá falando? O do Yud, da Priscila, do Bondi e Companhia, era esse espaço aqui, um pouquinho maior só. Caralho. Tipo, bem pequeno mesmo. E aí, mano, imagina eu olhando. Cava pra você ver eles gravando. Atrás das câmeras ficavam os Playstation. Eu falava, nossa, olha os bagulhos e tudo, mano. Ficava mesmo? Ficava tudo ali, mano, os bagulhos, mano. Muito louco, muito da hora. E a minha irmã conseguiu ligar uma vez. Conseguiu falar no programa. Mas ela ganhou o quê? Pequenininha. Ela não ganhou nada. Não ganhou? Ah, mano, você não tá com nada, velho. Porra, mano. Ela tinha, acho que, quatro anos, Lívia. Ah, Lívia, mano. E aí, Lívia? Porra, quatro anos também. E representar, mano. Mas quatro anos vai ganhar o quê? De quem, né, mano? Não sabe nem falar português direito, velho. E aí, também, depois teve a época que a Maísa apresentava, de pequenininha. Mas como que ela conseguiu ligar? Porque eu ligava pra caralho e nunca consegui ligar, mano. Mano, tinha que fazer um cadastro, mano, num site. E aí, você ligava, mano. Tinha que fazer, tipo, um cadastro, tá ligado? Aí, ó, tá vendo, mano? O dia que a gente foi lá, a gente perguntou. Ué, mas a gente sempre tenta, mas... Eu lembro direitinho. Poxa, não foi dessa vez. É. Mas não desista. Ligue somente durante o programa. Valeu. Eu falo, mas tá durante o programa, mano. Eu tô assistindo. É a mesma coisa. Eu lembro direitinho. 4002-8922. Mano, esquece, velho. Mano, esquece, esquece. 4002-8922. É o funk do Yudi que vai dar Playstation 2. Aí foi Playstation 3. 4002-8922. Novo som do japonês que vai dar Playstation 3. Mano, caralho, velho. Isso mesmo, mano. Porra, era meu sonho essa época aí, velho.